Vamos agora para a polêmica? Para, vamos. Adolescentes, jovens, todo mundo, quase todos os jovens que eu conheço tiveram uma fase em que eles criam algum tipo de rato. Impressionante, roedor. Rato e ratazana é a mesma espécie, explica pra gente o que muda. Vamos lá então, a gente tem três roedores bem famosos. Aí perto dela pra mim é demais, aí pra mim não dá, não precisa soltar ela assim. Pera um pouquinho, pera um pouquinho que eles vêm pro meu ombro. Eu vou pegar aqui que é mãe e filha. Desculpa fazer a pergunta, Jacque. Sei lá, superou todos os limites. Se rato e ratazana é uma mesma coisa. Isso, então, nós temos o camundongo que é o menorzinho, nós temos o rato de telhado que é como se fosse um meio termo e nós temos esse que é a ratazana, que é o bicho que o pessoal vê na rua e fica com medo mesmo, né? O macho, inclusive, é duas vezes o tamanho. Então quando o pessoal fala que viu uma ratazana daquelas bitelas, provavelmente é o macho que passa de meio quilo. Como que eles se alimentam? Ah, essas daqui. Não vai dar ruim ele não? Aqui em cima, acho que o galo tolera ele ali. Eles se alimentam, é muito bonitinho, não é verdade? Eles pegam a comida com as duas mãozinhas e vão comendo. Comem queijo? Ah, aí que tá. Temos um mito. Isso é uma lenda, é um mito dos desenhos. Vem cá que você tá me deixando apreensivo aqui. Eles pegaram essa história, é meio morcego, né? Que beleza! Eles pegaram essa história do lance do queijo, porque na Europa Antiga, o pessoal não era muito asseado, né? Não tinha lá muitas questões de higiene e tal. Então tinha muito rato, fazia o cocô do lado do castelo ali. E aí quando abriam aqueles armazéns onde ficava guardado o queijo, tava cheio de rato. Mas não é porque o rato... Se fosse qualquer outro alimento... Exatamente! Perfeita a sua interpretação. Exatamente isso. Se fosse qualquer outro alimento, eles estariam lá também. Aí criou-se esse estereótipo de que o rato come queijo. Mas na verdade, aproveitando a nossa próxima convidada que vai falar de maior digestibilidade do leite, nós somos o único animal que continua consumindo laticínios depois da fase do desmame, não é mesmo? Todos os outros... Ainda por cima de outro animal, né? De outro animal. O que não seria natural pra esses animais. Então a maioria dos animais, eles são intolerantes a lactose. Se a gente der queijo pro rato... São fofinhos, né? São fofinhos. Essa aqui é a graviola. Ela nasceu em casa. Muito boazinha. Ela vai até brilhinha aqui, ó. Será? Faz um carinho nela, Jato. Ela gosta muito de lamber às vezes as pessoas como se fosse um cachorrinho. Lamber e pra mim já superou os limites. Eu consigo fazer um carinho. Não sei se eu quero. Olha que bonitinha. O famoso rato cinza. Ai, gente, mas esse rato... Ai, o rabo pra mim é um negócio, sabe? É que o rabo, ele não tem pelo, né? É um pouco diferente. Como é que é a interação dela? Ela sente carinho? O que você percebe? Sente, elas adoram carinho. O pessoal não tá tão acostumado, mas o rato é um animal muito inteligente, muito carinhoso. Eu costumo dizer que é o cachorro que não late. É muito legal. Quanto tempo vive? Três aninhos só. É muito pouco, né? É, em média, três anos. É muito pouco. O roedores tem essa vida curta. O Mickey fez 90, gente. Olha, como é que pode, não é mesmo? Uma pequena diferença. O cabum dombro de 90 anos. Certo. O cabum dombro de 90 anos.